No lance anterior, tocou na mão de um atleta do Palmeiras A arbitragem mandou o seu gol Olha o Palmeiras, o fundamento para Dudu, dominou Invadiu, saiu o goleiro e ele bateu Do Palmeiras É gol Do Palmeiras No gramado que a luz não aguarda Dudu! Dudu, número 7! É mais um gol nessa trajetória histórica no Palmeiras rumo ao brasileiro 21 minutos no contra-ataque mortal, fatal Dudu invadiu a área O zagueiro veio pra tentar cortar ali, chapou no contra-esquerdo do Palmeiras Dudu, Dudu, emoção na veia da galera ao viver de essa Já foi, Magrão já era, tá na rede do Palmeiras Dudu marca, Palmeiras um esporte zero, Carmona O Leandro pode explicar melhor Os jogadores do esporte reclamam uma ação do bandeira Pablo Ameida da Costa Que não marcou uma falta, uma irregularidade na defesa do Palmeiras No contra-golpe, Dudu foi fatal Apanhou, ajeitou e colocou no cantinho pra fazer o primeiro gol A merda é de, pra bater o escanteio, bateu fechado, a bola na trave, vem o rebote Rogério Não! 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 Rogério, 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 Rogério! No escanteio batido, ouvir o desvio de cabeça, a bola batou na trave, no travessão A larga de gol, voltou Rogério não teve perdão Mandou pro fundo no gol E empata a partida, aos 32, 32 minutos do primeiro tempo Emoção na veia da galera do esporte O esporte empata, essa já foi Jailson, já era, tá na rede Palmeiras, o esporte 1 no lance Escanteio cobrado no primeiro poste, desvio do Retiel na trave e no rebote dentro da pequena área O Rogério já, também de primeira de cabeça, empatando o jogo Tudo igual no Allianz Parque, uma dose de emoção a mais, aqui no estádio Alviver, dia dele Parrios pedindo lá dentro, Dudu colocado, lateral abatido, bola tocada, ali cabeça Parrios levantou, bola sobrou, Dudu tentou bater, pegou na zaga, voltou na batida, bateu Porto fora, dança,�� bem, bola sobrou, 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 bateu ... ... ... Tietê, enche o pé da entrada na grande área e desce a bola para o Fondorogão, aos 45 e meio do primeiro tempo, emoção, emoção na veia da galera, o Viverde pode gritar, pode sorrir, comemorar o Palmeirense, porque o Palmeiras está lá dentro outra vez, emoção na veia da galera, essa já foi, Magrinho já era, tá na rede, Tietê, desempata, dois para o Palmeiras, um para o Esporte e termina o primeiro tempo, detalhe, Gavona. Esse tipo de jogada de bola parada contra a defesa adversária, o Palmeiras sempre coloca o jogador no rebote, por duas oportunidades esteve o Jean, que não soube aproveitar, agora ela sobrou para o Tietê, que bateu o rasteiro meio que cruzado e a bola enganou o goleiro e foi no cantinho direito dele para marcar o segundo gol do Palmeiras.